Oi família, tudo bem com vocês? Sei que a maioria dos vídeos que aparece em minha personagem são zoeiras, mas quero que saibam que este vídeo é completamente sério. Então, bora pro vídeo família! Está rolando aí um assunto bem polêmico sobre um hacker chamado Trap Tom. Ele também tem usado outros nomes, com outras contas para comentar no vídeo de vários youtubers. Mas o que exatamente é este hacker e o que ele pretende fazer? Bom, eu coletei todas as informações possíveis para dizer a vocês aqui. Trap Tom é nada mais nada menos do que um Bolt que pode hackear canais burlando as diretrizes do YouTube. Funciona assim. Se você corresponder um comentário dele, dar coração, like ou se inscrever no canal dele, abre uma brecha enorme com várias chances para ele te hackear. Este está sendo um erro gravíssimo que vários youtubers estão cometendo. Quanto mais você corresponder ele, deixar o coração e etc, mais chances ele tem de hackear o seu canal. Não se sabe exato quanto tempo ele leva para hackear alguém. Mas não se preocupe, família. Se vocês virem o comentário dele no seu vídeo, denunciem o comentário e bloqueiem ele do seu canal. Tomem muito cuidado com este hacker, pois ele está comentando nos canais de vários gachatubers. Este foi um vídeo mais para alertar vocês sobre esse suposto hacker. Fiquei sabendo recentemente e fiquei com bastante medo, pois a maioria dos inscritos do canal são crianças menores de idade. E eu queria alertar tanto vocês, tanto como a comunidade gacha inteira sobre este assunto. Compartilhem este vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que todos fiquem cientes sobre este caso. Um beijo e tchau, família! Eu virei vendedor de canela, não vendo manjericão, só vendo canela. Um beijo e tchau, família!